Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um Faixa Coral. Quantos anos dedicados ao Jiu-Jitsu, mestre? Caramba, eu vou fazer 60 agora, são 56. Quer dizer, 56 praticando, né? Dedicados eu vou aí nos meus, sei lá, 14, 15 anos de idade, comecei a me dedicar mesmo, né? Antes disso era mais uma... Uma recriação. É uma prática, olha, vou dizer que filho de Faixa Preta não tem recriação, não. É pauperendo a ter de novo. Desde pequenininho a gente tinha que ali, quer dizer, brincava um pouquinho, mas tinha que mostrar serviço. Aliás, eu já comecei quando treinei na academia do mestre João Alberto Barreto, toda quinta-feira tinha um encontro entre academias. O mestre Álvaro levava os alunos dele lá e a gente tinha que treinar, é o pau comia entre a gente, né? E vai você com ele, vai você com ele, eles conferem desde criança, eu me acostumei com confere. E aquele negócio, você cresce no tatame, o professor tem você como referência, ele fala, vem cá, fulano, pega o moleque aí, segura ele aí, vamos ver como é, se ele sair daí, você vai se inscrever na academia, que eram as brincadeiras. Desde novinho. Desde novinho, sempre foi para todos nós, né? Acho que todo mundo que nasceu no tatame, e quem foi meu aluno passou por isso também, quem eram meus alunos crianças que cresceram no tatame comigo, passaram por isso, não tinha moleza, né? Confere era toda hora. Então, eu acho que a diversão, ela faz parte do processo, mas aquele negócio, é legal, é divertido, é bacana, mas ir para casa amassado, realmente você tem que, é resiliência constantemente, né? Perfeito. Eu acho que eu cresci, por eu ser magrinho, eu cresci na resiliência, cresci sobrevivendo. Peguei a faixa azul com 16 anos de idade, um magricelo, um moleque magrinho, né? Então, eu acho que eu só comecei realmente a ter assim, o retorno do meu, sabe, voltar para casa mais tranquilo, mais feliz, mas quando eu comecei a me destacar na academia, e aí você tem aquela, o funil vai pingando, né? Então, quer dizer, vai funilando, vai funilando, de repente, quando você vê, só tem aquele ali, aquele ali que dá trabalho, aquele ali que é perigoso e tal, mas, olha em volta, a maioria já era mais tranquilo. Então, nessa fase, quando a gente estava mais atleta, mais amadurecido, né? Que eu me lembro de criança, até a minha faixa roxa. Competia todo dia, vamos dizer assim. A competição era diária, inclusive em casa, né? O Marcelo, meu irmão, não era moleza, queria me testar todo dia, o pau comia era em casa. Era a competição, inclusive, mais doida que eu tinha era com ele, né? Porque o Marcelo sempre foi um garoto, assim, destemido, e não dava moleza para mim de modo algum. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, mestre. Você acabou de tocar num ponto que é importante. Você falou assim, era confere todo dia. E isso veio um pouco na cultura do jiu-jitsu, não para quem apenas nasceu filho de faixa preta, como para quem aprendeu jiu-jitsu no Rio de Janeiro, inclusive. Tinha uma grande diferença do judô para o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu era confere. Se for uma academia visitar a outra, você ia treinar, mas sempre tinha aquele treino com ritmo de competição. Ninguém queria abrir o jogo porque ninguém queria acabar amassado. Isso faz sentido para você durante um tempo? Faz. Tinha uma estratégia interessante, né? Existem alguns professores que têm algumas posições interessantes, né? O mestre Álvaro tinha uma posição interessante que ele me passava e dizia assim, Silvio, enquanto eu for fazer o confere com alguém que você for competir, não ganha do cara, não. Deixa ele jogar, vê qual é o jogo dele. Perfeito. Entendeu? Quando chegar na competição, ele vai se surpreender contigo que você vai ter o jogo dele na sua mão e ele não vai saber o que você tem para fazer. Então, existiam algumas estratégias interessantes para o confere. Mas tinha orgulho, né? Sim. Quando o cara chegar no confere, se eu estou fazendo os conscientes, consigo fazer, é aquele negócio que na aula de criança você chega para o garotinho que tem vantagem sobre o outro e fala que, óbvio, aquele negócio que você vai perder para ele, hein? Vai lá e perde para ele. Mas ele não pode saber o que você deixou, porra. Vai lá e perde para ele de uma boa. Então, você tem essas jogadas que você tem que fazer, né? Você não pode deixar que alguém prevaleça e desestimule o outro. Apanhar toda hora não tem graça nenhuma. Frustração. E você só desenvolve a autoconfiança através do sucesso. A frustração e a falha, né? Ela não traz autoconfiança, não desenvolve isso na pessoa. Então, o jiu-jitsu traz autoconfiança. Peraí, se tu apanhar todo dia, não é bem o que desenvolve. Desenvolve, talvez, uma capacidade de resiliência, uma capacidade de reflexão e uma busca da autoconfiança. E, aos poucos, porque o cara dentro da academia, ele tem a limitação dentro do grupo. Mas eu sempre disse isso. Eu pego dois caras, dois irmãos gêmeos, iguais, idênticos, tudo igualzinho, papai. E um vem treinar, o outro não vem. No primeiro dia de treino, quando o cara volta para casa, o outro já está apanhando. Não precisa de dois dias de treino. No primeiro dia de aula de jiu-jitsu, o cara treinar jiu-jitsu na academia legal, onde o cara chega lá e tem uma iniciação interessante, né? Alguns toquezinhos, alguns ajustezinhos de posição. Sai daqui, vem para cá, faz assim, faz assim. Aí chega em casa, pega o irmão dele, gêmeo, espanta o irmão. Domina o irmão, gêmeo. Então, tem essa história. Então, cara, ele pode ser que na academia não tenha a sua chance, a capacidade ali de realmente se virar e tal, mas fora daquele ambiente, ele já é rei. Chega no prédio dele, pelo menos no prédio todo, é difícil encontrar alguém que esteja fazendo. Antigamente era muito mais difícil. Hoje em dia você tem muito mais gente praticando, tem muito mais praticante, mas ainda é assim. Você vai entrar num clube e vai olhar em volta e vai falar, pô, 90% das pessoas aqui, você olha em volta, você tem condições de dominar com as próprias mãos, sem muito trabalho, sem muita dificuldade. E algumas pessoas vão te dar um pouco mais de trabalho, mas são poucos aqueles que te desafiam realmente. Você sendo um atleta, um graduado, e principalmente quanto mais você desponta, não é mais você tem a competência desenvolvida, a habilidade e a oportunidade de ter desenvolvido, menos gente tem chance de te desafiar. Fato. Você é contemporâneo do Hickson, não é? É, eu sou três anos mais novo que o Hickson. O Hickson é da idade da minha irmã mais velha, da Mônica. Sim, viveu com ele toda aquela temporada de briga, de desafio na rua, de jiu-jitsu contra a luta livre, de liga com o Hugo Duarte. Como é que foi para você? Porque você é muito tranquilo, cara. Você passa uma tranquilidade tremenda. É, obrigado. Um cara muito centrado. Sempre é a parte que eu vejo, de longe, olhando. Sempre foi muito a favor de... Eu lembro que eu li umas reportagens suas, inclusive na tatame, onde você frisa bem. Cara, a gente tem que mudar a imagem do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu de hoje é o jiu-jitsu onde você tem que dar a confiança do pai e botar seu filho para treinar jiu-jitsu. Como é que foi para você naquela época? Claro que a cabeça já mudou, mas me fala um pouco de como... É, vamos lá. Não posso nem falar na verdade, meu filho me corrigiu. Fala, na verdade, parece que estou dono da verdade. Mas o ser contemporâneo dessa galera, ter vivido, convivido com essa galera durante o seu desenvolvimento, vendo o Rickson se tornar o Rickson, porque é um ser humano. Sim. Aquele negócio... Sempre teve vantagem com todo mundo no rola, sempre teve, mas ele tinha que se esforçar para isso. Não era uma coisa que era assim, ah, caía, vou pegar tudo. Não, tinha que trabalhar. Você via ele trabalhando para isso. Você via as dificuldades, as superações. E quem convivia com o Rickson diariamente, e era irmão do Rickson, era o Marcelo. O Rickson é um irmão que eu tenho pelo carinho, pelo amor que a gente tem um pelo outro, pelo respeito, pela consideração. Mútua, mas muito mais da minha parte para ele, como mestre, que eu sempre considerei, e apanhei muito dele também. Mas é engraçado que eu tive com ele um tempo atrás, em 2010, na verdade, quando eu estive com ele a última vez, e ele fazendo uma avaliação comigo, uma hora ele falou, pô, está com medo de mim? Pô, eu falei, lógico, estou na tua casa, eu vou ser, pô, não vou estar com medo. Mas aquela época era uma época onde todos estavam crescendo, naquele ambiente, como você falou antes, a gente conversando aqui em off, ambiente de desafios constantes. E a gente, o espírito da defesa do jiu-jitsu, o que me incomodava no vale-tudo, na porrada, naquele negócio todo, era que tudo ia nas costas de uma pessoa, toda uma instituição. Eu achava que não era a realidade. Você não pode colocar uma instituição nas costas de alguém. Lógico, sempre foi assim nas guerras, onde existia um guerreiro, se você quisesse provar que o seu exército era melhor, botava o meu melhor guerreiro para lutar com o seu melhor guerreiro. Melhor Aquiles e Troia. Exatamente. Então, quer dizer, sempre existiu isso de alguma forma. Mas talvez eu não tivesse a maturidade suficiente para entender esse processo naquela época, entendia dessa forma. Me incomodava o vale-tudo. lógico, se estivesse na mão do Hickson, na mão de alguém que eu visse ali, que pudesse ser realmente a imagem do jiu-jitsu, mas às vezes se jogava para algumas pessoas, para alguns lutadores muito bons, mas que não eram. Realmente aqueles caras que poderiam carregar aquela responsabilidade. Entendi. Tinham vontade, tinham disposição, tinham raça, mas não eram aquilo. Você tem que ser o jiu-jitsu. O jiu-jitsu tem que ser uma coisa... Filosofia da sua vida, praticamente. Não só a filosofia, mas tem que estar em uma osmose, em um processo de... O cara respira, o cara vive, o cara transpira o que ele fala, o que ele sente, o que ele faz, e quando bota a mão, e quando... Então, é uma coisa diferente. O Hickson é o jiu-jitsu. O mestre Hélio Gracie é o jiu-jitsu. A grande parte da família Gracie, todos que eu conheci, que eu treinei, que eu tive a oportunidade de conviver, são os jiu-jitsu. Os caras são jiu-jitsu. A minha família também eu considero assim. Todo mundo da minha família sempre foi jiu-jitsu. A gente foi. Meu pai era 100% jiu-jitsu. Então, trouxe para a gente essa responsabilidade de entender essa forma. Até uma vez eu estava lá na Academia dos Valentes, falando lá com o Pedrinho, com o Guilherme, dizendo a minha missão. A minha missão é transmitir aquilo que me foi passado, preservando essa cultura e fazendo o melhor, se eu puder. E ele falou, mestre, eu queria pedir licença, mas só para dar um toquezinho, acho que não dá para fazer o jiu-jitsu melhor. Você dá para entender o jiu-jitsu melhor. Eu falei, perfeito, obrigado. Já aprendi mais uma. Vou mudar a minha missão. A missão é entender o jiu-jitsu melhor sempre que eu puder. Então, quer dizer, essa é a verdade. Quanto mais você entende o jiu-jitsu e vão caindo fichas, as coisas que eram complicadas vão se tornando óbvias. A base é óbvia. O posicionamento é óbvio. Aquela mão ali é óbvio que aquela mão tem que estar ali. É óbvio. Não tem por que não estar ali. Se ela não estiver ali, não vai funcionar. Mas essas obviedades vão acontecendo com a maturidade. É aquela história da intuição. A gente, os alunos falam para a gente assim, pô, mas você tem uma coisa intuitiva, você vai passando e vai corrigindo, você nem olha. E fala para o cara, pô, teu pé aí, olha, pô, aquela mão ali. Mas, na verdade, você vai desenvolvendo uma capacidade de antecipação pela tua experiência. Eu já vi que aquele pé ali, várias vezes o peso ali, quebra, torce. Então, parou, tira o pé daí. Mas, pô, o cara nem... Eu estava aqui, nem ele estava olhando para mim. De repente, viu meu pé, parou o treino. E tinham 100 pessoas. Tem o Felipe Verdur, irmão do Fabrício, o mestre, o mestre sem olhos. Porque ele vai andando, de repente, olha lá para trás. Mas, você, tira o pé daí, ó. Como é que ele me viu aqui? Como é que ele me viu no meio desse monte de gente? Meu pé que estava na posição... Tem a tal osmose que você falou. É, exatamente. É você viver aquilo aí com tanta intensidade, com tanto tempo, vendo aquilo acontecer tantas vezes. Hoje, eu faço... E eu questionava isso muito, né? O negócio da internet, né? Pô, aprender pela internet. Porra, porra, depois do tempo caiu a ficha assim. Pô, eu aprendi em livro, porra. De fato. Eu sentava para ver livro. Então, eu ficava vendo os livros. Eu, Marcelo, botava um livro de judô, que não tinha nem de jiu-jitsu na época. Abria o livro de judô e estudar no livro. Quer dizer, porra, a internet é muito melhor. Só mudou o veículo. Só mudou o veículo e é outra coisa. Aquele livro ganhou vida, né? Sim. Não precisa ver página por página. Aquele livro que era Grappling Techniques, Throwing Techniques, do Isao Inokuma, que tinha fotos por baixo em chão de acrílico. Existia um... Já existia uma velocidade nas fotografias naquela época. Então, as fotos eram em sequência. Então, fazia um círculo, um semicírculo, assim. Fazia um círculo completo da foto, das opções. Então, você seguia aquilo ali, você via posição por posição. Pô, hoje em dia você vê que o cara ouviu fazendo aquilo ali. Ouviu, ouviu aquela cena, pô, dá um pause e volta, pô, faz de câmera lenta. Você tem outras formas de aproveitar. Então, aprender pela internet é o maior barato, é ótimo. E você fazer... Eu faço graduações pela internet. E é engraçado que hoje, até quando a transmissão está ruim, está aquele negócio cheio de interferência e tal, eu falo, parou, parou, essa mão não é aí. Pô, Mestre, como é que você está vendo? É ao vivo o que você faz? Eu faço a graduação ao vivo. Fala, Mário, desse trabalho aí, por favor. Ah, isso é o maior barato. Eu estou... A porcaria dessa pandemia, ela veio nos trazer uma dificuldade em estar presente em lugares longe. O deslocamento, as viagens ficaram muito mais difíceis. E eu tenho associação, não no mundo inteiro, mas tem em vários países, e hoje eu tenho muita gente para... E eu faço questão de participar de todas as graduações. É uma coisa que eu coloco como obrigatoriedade que eu esteja, de alguma forma, avaliando junto com o professor ou o grupo dele. Não que eu não queira tirar autoridade de ninguém, mas é legal que tenha uma opinião de fora, de alguém que legitime aquela progressão. São todos os seus afiliados, não é? E me representam. Então, se o cara está ali, aquela história do telefone sem fio. Estou falando para você que é de um jeito que você está fazendo de outro, e está achando que está certo. Então, às vezes... E eu cometi vários erros na minha vida inteira. Eu até falo, pego minha faixa de cora, e falo assim, essa minha faixa aqui, essas coisas todas aqui, tudo são erros, os grauzinhos, cada coisa aqui são milhares de erros que eu acumulo e boto nessa faixa aqui. E um dos erros que eu cometi, em termos de ter associação longe, voltando de seis em seis meses, era o seguinte, eu chegava lá para mostrar uma posição, mas dá para fazer assim também. Bom, eu mostrava uma variação e jogava aquela variação no ar. Quando eu voltava seis meses depois, a variação era... Era outra. Não, a variação era a regra. Ah, entendi. Então, o cara saía do fundamento, ia para a variação, porque a variação era sempre mais interessante, é legal, é bacana, funciona até melhor às vezes. Mas você tirar o cara do fundamento, você não dá a opção dele também encontrar os seus caminhos. Eu já dei um caminho, esse caminho aqui que é legal. Então, eu encontrei esse caminho, por que você não pode encontrar outro caminho? Então, se eu tiver o mesmo fundamento que eu tenho, e você estiver com ele justinho, você pode encontrar outros caminhos, e eu volto aqui e vou aprender com você. Agora, se eu te dou o meu caminho de interpretação desse fundamento, eu te levanto para uma estrada, e aquele fundamento vai sendo apagado, vai sendo esquecido, ele passa... É aquela história do graduado treinando com faixa branca, eu falo para o pessoal, o graduado deveria treinar com faixa branca só valendo o que o faixa branca sabe. Perfeito. Por quê? Porque eu vou treinar com faixa branca, aí eu vejo que ele está me dando dificuldade, eu uso um golpe que ele não sabe, uso uma técnica, alguma alternativa que ele não conhece. Aí ele fala, porra, essa aqui é boa aí, aquela que eu estava tentando fazer não funciona, essa aí que eu quero aprender, me mostra essa aí. Então, aguça a curiosidade do faixa branca, que não dá a ele a segurança, que o que ele sabe funciona, é só fazer com qualidade. Então, o que eu sugiro sempre, o pessoal vai treinar com faixa branca, deixa ele fazer o joguinho dele, vê o que ele sabe, vai lá nele e aplica nele tudo o que ele tentou fazer em você no nível de preta. Aí ele vai falar, caramba, é assim que faz, em vez de questionar o que ele conhece para procurar outros caminhos, ele passa a gostar e entender que existe uma forma melhor de fazer aquilo que ele sabe. O cara branca hoje deve chegar querendo fazer o berimbolo, ele nem aprendeu direito a fazer uma guarda. É interessante até isso aí, eu sei que o pessoal, meus mestres ficam meio chateados quando falam isso, ensina o berimbolo, problema nenhum. Eu acho que se o cara tem habilidade, não, isso eu obrigo o meu pessoal jovem, se o teu aluno garoto, tua criança está ali, treinando, não sabe berimbolo, não tem futuro, filho. É, não acompanhou a evolução do... Ele tem que ter os fundamentos bem certinhos para treinar com faixa branca no nível do faixa branca, mas tem que ter os movimentos avançados para que ele possa lidar com isso, tanto para defender, quanto para contra-atacar, quanto para fazer, para utilizar. E eu falo para o pessoal, treinando com o pessoal lá na Inglaterra, eu vi o Roger fazendo o berimbolo e se divertindo com o berimbolo. A gente tem que se divertir com as técnicas que aparecem, não questioná-los, isso aí não funciona, isso aí é ruim. Não, meu irmão, vai lá e brinca, cara. O jogo é o jogo e tem mais. Se você não tem ninguém ou não tem a competência você de impedir que aquilo ali tenha sucesso na competição, não fala nada, bicho. Agora, se tem um cara que mata aquele movimento ali com um movimento fundamental, básico, eu vou lá e canto de galo, problema nenhum. Mas não tem ninguém para aquele cara que faz aquele movimento psicodélico, o cara faz um negócio complicadíssimo, ele vai dar certo sempre. Não tem ninguém que consiga parar aquilo ali. Vou questionar por quê? Não tem como. Deixa aí, pô. Até que encontre um caminho para interromper aquilo ali, tem que deixar rolar, meu irmão. Não é da minha competência questionar o que eu não consigo fazer. Perfeito. Então, é por aí. Acho que a evolução do jiu-jitsu, Fábio Gugel fala muito bem isso, eu gosto quando ele fala isso, é impossível. Eu sei que os grandes mestres, o pessoal da minha geração, um pouquinho mais velho, às vezes questionam, mas o jiu-jitsu não evoluiu. Pô, evoluiu para caramba, bicho. Evoluiu para caramba. O que não evoluiu, o que ficou para trás, é culpa de muitos de nós, da minha geração. Seja mais claro. A defesa pessoal. Esse é o ponto, deixa eu entrar, esse é o ponto. Quando eu falei do berimbolo, eu não estou criticando o berimbolo. Eu estou falando que quando faixa branca já chega querendo aprender isso, ele esquece muito da parte onde o jiu-jitsu é uma luta antes de ser o esporte de competição. Eu acho que as duas coisas podem andar juntos, entendeu? Sim. O cara tem que aprender a se defender usando o jiu-jitsu no chão de asfalto se ele tiver que se defender de um bullying, de uma agressão, seja lá do que for. E muitas vezes, por não aprender o fundamento, porque o fundamento do jiu-jitsu é a melhor parte da defesa pessoal, ele vai direto para o jiu-jitsu de competição e se perde num confronto real. Faz sentido, de alguma forma? Faz. Eu só discordo não do que você está falando, não, mas discordo quando o cara fala assim, o cara que só faz jiu-jitsu esportivo, ele não sabe a defesa pessoal, não vai conseguir se defender. Está errado. Ele vai se virar, meu irmão. Ele pode nem saber nada, nunca ter tido uma aula de defesa pessoal. Se ele é bom de luta, de chão, ele vai se defender sim, cara. Porque a luta de chão nada mais é do que um emaranhado de situações de autodefesa que se combinaram no esporte. Perfeito. Tá? Você falava da culpa dos... É, o que aconteceu, a preguiça. E a ambição da medalha tiraram do prumo um monte de gente que tinha uma boa defesa pessoal e que preferiu... Porque para dar aula de defesa pessoal, meu irmão, você vai sentir dor. Eu posso dar aula de jiu-jitsu esportivo e não sentir muita dor. Eu posso passar um sufoco aqui, outro ali, mas tá bom, parou. mas na defesa pessoal, toda vez que você pratica ela na intensidade que ela deve ser praticada para que ela se torne realmente eficiente, eficaz, você corre riscos, cara. A segurança do instrutor de defesa pessoal é muito séria. Ele tem que estar preparado para cair muito bem, muitas vezes, para muita gente diferente. Ele leva muitas chaves de braço, muitas torções, torções de punho. Para sentir se o movimento está firme. Porque se você me pega numa defesa, eu te empurro, você vai ter uma torção de punho, mas tua pegada está frouxa, eu tiro o punho e a tua defesa falhou. Na defesa pessoal, você não tem a segunda chance de causar a primeira boa impressão. Errou, errou, meu irmão. Não funciona. O pau vai comer. Eu tentei te pegar, não consegui. Briga, vamos brigar. Aí eu vou acabar até usando opções esportivas da minha experiência de luta de solo para poder te dominar e te ganhar na briga, na situação real. Mas o que é defesa pessoal? E tem outra coisa. A defesa pessoal greciana, ela foi desenvolvida para o cara vencer do leigo. Incontestável isso. Realmente não é para que eu possa fazer uma defesa pessoal contra um outro cara em faixa preta. Não é bem aquilo ali. Isso, cara, vamos lá. Como é que eu faço para a minha posição de defesa pessoal dar certo na demonstração? Eu tenho tido sucesso como a maioria dos caras que eu conheço que são bons, defesa pessoal tem sucesso. Como é que a gente faz? Eu falo assim, vem cá, Alexandre, me dá uma gravata aí. Arranca a minha cabeça, Alexandre, me joga naquela parede ali. Aí eu direciono a tua intenção e ali eu tenho a minha resposta. Agora você fala, me dá uma gravata e vamos ver o que vai acontecer. E eu começo a sair, você começa a brigar comigo, muda tudo. Muda tudo. Então, quer dizer, você direcionando uma intenção facilita a solução do problema. Você me deu uma direção, opa, vamos embora. me enfia de cara no chão, me derruba. Não deixa sair aqui não, não larga essa porcaria, aperta aí até eu conseguir sair. Entendeu? Então, quer dizer, eu posso direcionando a intenção do cara fazer o uso da defesa pessoal como ela é. Ela vem para... A receita de bolo da defesa pessoal, quando ela vem programadinha, que o cara pegou assim e tu faz assim, o cara tem que pegar assim, senão não vai conseguir fazer assim. Não adianta, o cara pegou de outro jeito, pegou de outro jeito. Aí, até eu estava dando uma aula, foi no domingo, e... Acho que foi o Paulinho Parente, falou, pô, mestre, pô, o cara me pegou assim, por cima do braço, por baixo do outro. Pô, eu fiz isso aqui, tá certo? Falei, meu filho, olha só, quando o cara pega de um jeito, eu chamo de meu filho, mas é meu irmão, meu parceiraço. Quando o cara te pega de um jeito que não está na cartilha, que não está na cartilha, vai na tua manga e acha a tua saída, meu irmão. Combina opções na tua cabeça que você tenha e usa a tua criatividade, bom senso, discernimento e toma atitude, bicho, que não pode ficar sem resposta. Ah, assim eu nunca aprendi. Não tem isso mesmo. Como é que veio a brincadeira? Veio torto, veio ao contrário, veio diferente, se vira, se defenda, dá um jeito. A defesa pessoal é para desenvolver a atitude. Agora, quando eu aprendo num padrão, A, B, C, aquela programação toda certinha, greciana e tal, o que isso me facilita? Eu tenho mais segurança no treinamento e eu defino as situações de uso da alavanca melhor. Então, eu sei que aqui, se eu botar a mão aqui, funciona assim, se eu estender meu corpo aqui, eu consigo aquilo ali. Então, eu melhoro minha postura, meu encaixe de quadril, minha conexão de corpo, o uso da alavanca para direcionar o cara para cá, para lá, para isso, para aquilo e as oportunidades que surgem nas variações de cada situação especificamente. Depois que aquilo ali está bem treinado especificamente, eu sei que o A, mais B, é C, está aquele negócio todo certinho, eu posso embolar o jogo, não tem problema, vamos para a pau, vamos embora. Então, aí vão acontecer situações onde eu direciono, eu provoco que o cara chegue naquela situação ou próxima daquela situação para que eu possa usar aquele recurso que eu tinha ali, porque se o cara não chegar naquilo, se ficar no meio do caminho o tempo todo, nada acontece. Então, eu preciso que o negócio chegue próximo da situação ideal de agressão para que eu possa usar o recurso padrão para aquilo ali. Então, as capotadas, o cara me dá uma gravata, as saídas de gravata no solo, por exemplo, que a gente chama muita atenção, o cara que não sabe para sair da gravata não podia ser faixa preta. Fato, não pode. Não pode. Como é que a gente faz isso aí? Pega um cara leigo, forte, né? O que eu falei do confere. E pega para o teu moleque faixa amarela, laranja, e pega um cara que chegou na academia, um iniciante de faixa branca, que chegou lá, que não tem histórico de arte mara, você fala, e cá, meu irmão, dá uma gravata nesse moleque aí, segura ele aí, não deixa ele sair, não, agarra a cabeça dele, se ele der a bola, torna a cabeça dele. Moleque, sai. E deixa o moleque se virar, encontrando seus caminhos. Perfeito. Isso nos desenvolveu, acho que todos nós dessa geração que teve, essa escola tradicional ali, desenvolveu na gente a capacidade de encontrar a solução, usando os recursos técnicos fundamentais. Normalmente, acabava que eu tentava de um jeito, acabava saindo de um jeito que estava ali na cartilha, ou na saída 1, ou na saída 2, ou na saída 3, saída 4, combinando aquilo ali, acaba dando um jeito. Então, a defesa pessoal como alternativa de trabalho para o aluno entender o processo, é facilitador. E o que acontece na história lá do cara que entrou para fazer o jiu-jitsu e chegou em uma academia e estava tendo aula de meia guarda, e o cara entrou naquela aula, o primeiro aula dele e acabou fazendo aula de meia guarda. Se ele chega lá e desiste do jiu-jitsu, ele não aprendeu nada. Meia guarda não é nada. Até o engraçado o mestre Roberto fala, meia guarda não existe, Silvinho. Ele falava isso para mim, aquele negócio me doía no ouvido, ele falava, que não existe, não existe. Aí, depois de um tempo, seis meses, tantos meses depois, sempre falo seis meses, que é uma fração de tempo que é bem plausível para cair a ficha. Escovando os dentes, falava, putz, mas meia guarda realmente não existe. A gente inventou essa porcaria quando deu uma vantagem para esse negócio. Meia guarda é uma guarda que não foi passada totalmente ou não foi recuperada totalmente. É uma alternativa. Passou a ser uma posição quando se deu um, transformou aquilo em uma vantagem e se isolou ela do resto. Isso existe, está aqui. Para ele, não existe como meia guarda, existe como uma situação de guarda não transposta totalmente ou não recuperada totalmente. É melhor recuperar uma perna do que não ter nada preso. É melhor passar uma perna do que não passar nada. Até porque dali saíram outras variações de finalização, enfim, de inversão. E outra coisa, sempre existiram, mas começaram a ficar a se tornar especializações, especialidades de algumas pessoas, porque às vezes eu tenho dificuldade de fazer guarda, mas quando chega na minha guarda eu me sinto à vontade. É questão de identificação, adaptação. às vezes por causa de uma lesão. Sim. Pô, lesionei o cara, não consigo fazer guarda, está com dificuldade de fazer guarda, vai para a meia guarda, vai para a meia guarda, meu filho, não consigo fazer, não joga pela esquerda, não joga pela direita. Então, quer dizer, as lesões, as adaptações, elas acontecem por mil motivos, mas vem transformar aquele negócio em alguma coisa útil para você. Mas a meia guarda foi isso também. O Roberto fica falando, não existe, realmente, hoje existe, e existe uma situação bem determinada. agora, eu acho que a meia guarda não deveria estar isolada, ela deveria ser parte do sistema de guarda, ainda considerado guarda e pronto, acabou, não precisa dar vantagem para a meia guarda. Entendi. Ninguém devia buscar a meia guarda. Exatamente. Não, olha só, não posso afirmar dessa forma não, acho que buscar a meia guarda, como eu falei antes, é melhor eu passar uma perna do que eu não passar nenhuma. Mas não deveria ser algo... Para pontuar. Para pontuar. Faz todo sentido. E entrando nessa seara, quando um lutador de jiu-jitsu, faixa preta, entra numa competição e puxa para a guarda, tem gente que defende que devia ser ponto negativo, como é hoje nas competições de grappling, em algumas, porque o lutador de jiu-jitsu tinha que treinar queda. Ele não pode começar... Flávio Canto é um que defende muito isso, assim como ele defende também que o lutador de judô tem que saber o chão. Como é que você enxerga essa questão no jiu-jitsu esportivo, mestre? Acho que o jiu-jitsu esportivo, como também na luta, na briga, a puxar para a guarda, também faz parte da estratégia. Entendi. Eu adoro da queda. Eu treinei judô muito tempo na minha vida com o sensei Medita. Comecei no Elcio Gama, o sensei Elcio Gama, que era excelente lá com o Neu Wilson, com aquela galera no Atades que tinha, o Julinho, o Marco Aurélio, aquela turma maravilhosa. Fomos para o sensei Medita, eu já era faixa marrom. Treinou no Medita, eu e o Marcel treinamos lá, o sensei Edgar Freitas, que se tornou meu sensei, um cara que eu amo, que eu adoro, que sempre me ajudou muito. E ali, a gente aprendeu realmente a dar queda, a fazer judô bem. A gente fazia bem as quedas. Já saí, já viemos do jiu-jitsu com algumas quedinhas básicas bem treinadas. Afinal de contas, o jiu-jitsu que os nossos mestres aprenderam era judô. Era judô, exatamente. Então, aquele negócio, a gente só estava ali afiando as armas, entendendo melhor. E outra coisa, aprendi muito mais chão com o sensei Medita do que eu imaginava que eu fosse aprender. É mesmo? É. O que eu aprendi com ele de chão... Finalização? Finalização, situações, posições definidas, ataques de quatro apoio, por exemplo, defesas, saídas de mobilização, muitas coisas que a gente, no jiu-jitsu esportivo e no greciano, a gente tinha ali de uma forma interessante. No judô, tinha de uma forma definida com o sensei Medita. Ele vinha com aquele pacotezinho prontinho, a técnica ABCDE, assim que faz, então o negócio era bem interessante. Aprendi muito, mas muito. Um dia eu cheguei lá e falei assim, eu quero 17 ataques do cara de quatro apoios. Aí eu falei, caramba, 17, como é que eu vou tirar isso aqui da cartola? Não sei o quanto eu cheguei, devia ter uns, sei lá, uns sete, oito, assim que eu fazia direitinho e tal, mas 17, outra coisa, é aquele negócio, no jiu-jitsu você desenvolve habilidade, te dá um jeito. Então, de repente, eu tenho mil. Mas não foi forçado a tirá-las ali da cartola? Pô, escrever 17, falar que é assim, 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 não tinha feito nunca, entendeu? Então, aquela história, eu me lembro bem dessa desse dia lá e foi interessante, que acabei fazendo alguns, mas faltou, também pagava de ensinar mais alguns aqui, foi puxando algumas coisas que eu fazia, mas eu não tinha aquilo. Bem delineado. E tinha coisa que eu nunca tinha visto também, né? E aqui, pode fazer assim, assim, assim. Bom, bem legal isso aí. Mas, acredito que que puxar para a guarda não é ruim, tá? Não deveria ser ponto negativo. Vou chegar nisso aí. Eu sempre gostei daquela, mas venci algumas lutas puxando meu adversário para a guarda. Entendi. Quando? Quando meu adversário era mais fraco que eu no solo e eu sabia que na guarda eu solucionava mais rápido o problema. então eu puxava logo para a guarda para pegar. Ou quando o meu adversário em pé me dava muita dificuldade e eu tinha que mudar aquele percurso para poder acelerar aquele processo em vez de ficar batendo, dando murro em ponta de faca vou para o chão, porra. Então, tentava uma queda de sacrifício e dali puxava para a guarda ou puxava para a guarda direto ou pulava na guarda fechada ou de qualquer forma usava a guarda como recurso estratégico para poder levar a luta para o solo e tentar resolver no chão. Mas, com relação ao ponto negativo, o que seria interessante? Eu participei quando foi escrita a regra do Greplin, eu participei desse processo e foi interessante. Acredito que a pontuação negativa para o cara que puxa para a guarda de uma maneira passiva ela vale. Sem posição encaixada. Sem tentar nada. Puxei para a guarda para amarrar um pouquinho. Bom, perde ponto. Não existe. Como devia perder o ponto o cara que entrou na guarda fechada do outro. Se eu puxei para a guarda e consigo fechar a guarda em você e você não faz nada, quem vai perder ponto é você. Vai empata. Zero a zero. O cara puxou para a guarda e não fez nada. O outro entrou na guarda e não fez nada. É mais zero a zero. Mas como assim? Deixa eu entender. O cara puxou. Puxou com gancho. Se eu entrar na guarda dele, você acha que eu devo... Se você entrar na guarda fechada, você merecia perder ponto também. Para que entrar na guarda fechada? Entendi. Você está entrando na guarda fechada, posso até você puxar a guarda e eu ficar ali. Vou estar ali. Mas vou lutar para não entrar na guarda fechada. Vou entrar passando. Não vou entrar para entrar na guarda fechada para depois ter que abrir a tua guarda para passar a guarda. Não faz o menor sentido. Então, quer dizer, se eu for pontuar negativo o cara que puxava para a guarda, eu vou dar um ponto para ele positivo se ele fechar a guarda. Interessante. Ou não vou pontuar nada enquanto estiver na disputa entre os dois. Eu puxei para a guarda, estou ali tentando raspar, tentando pegar, estou batalhando, não tem ponto negativo nenhum. Tentei, 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 tentei aqui, tentei dali, de repente parei. Parou. Não aconteceu nada, não arrumou nada, ponto negativo para você embaixo. Puxou o cara para a guarda fechada. Zerou. Ponto para você que puxou para você. Ponto negativo para você que puxou para a guarda e ponto positivo para você que puxou para a guarda. ou para a guarda. Ou ponto negativo para o outro. De repente é melhor dar um ponto positivo para empatar, esse cara ficar com menos um e mais um. Até porque se for placar o cara tiver mais um, mais um, esse menos um vai contar a favor do outro. Então, mesmo assim, continua sendo uma forma de abrir uma vantagem no placar. Mas essa pontuação e outra coisa, o cara entrou na guarda fechada. Conseguiu abrir a guarda do outro. Passou. Abriu a guarda do outro. Consegui abrir. Bom, abri tua guarda. Consegui fazer que você abrisse a guarda. Sim, você conseguiu fazer nada. Quebrei a tua resistência de guarda. Entendeu? Deveria ser pontuado também. Essas coisas todas, a gente começa a pontuar cada coisinha, acaba pontuando um monte. O que não é ruim, não. O placar vai crescendo. Vai um monte de pontuação no placar. Será que não pode parar a luta ali? Como assim? Abriu a guarda, pontuou. Vou ficar ali na firula. Não vou nem buscar passar. Isso que eu estou dizendo. Isso que eu estou dizendo. Você pontuar demais, acaba dando chance. Mas aí tem... O árbitro bom não tem firula. Ele vai orientar sempre a luta para o combate. Então, quem começar a ficar passivo tem que ser punido. Vamos lá. Se eu estou vendo uma luta tua... Vocês dois estão lutando. Estão vendo vocês dois lutando. De repente, você está na guarda dele. E você tem tudo para tentar passar a guarda. Não passa a guarda. E ele está na maior dificuldade, brigando, brigando, brigando ali tudo que ele pode fazer. Mas você está com a vantagem. Está ali por cima. Mas não passa a guarda. Não está tentando. Se eu puder, eu vou te punir. Legal. Você tem chance de fazer e não está fazendo. Você está sendo passivo. Você deveria ir lá e passar essa guarda que eu estou vendo que você tem condições de passar. Por que você não tenta passar? Para não arriscar. Para não arriscar. Então, tinha que ter ponto negativo. Agora, se o outro está por baixo também, está com a vantagem, a guarda forte, a Bessa tem chance de raspar, tem chance de pegar. Ele não está tentando. É ponto negativo. A ideia da combatividade é sempre melhor do que da vantagem. Sem dúvida. Então, se eu vou pontuando combatividade sem dar ponto no placar, então, antigamente, a gente fazia o seguinte, a gente marcava um maizinho. O hábito fica sentado naquela cadeirinha, tinha uns antólios aqui para não ver o outro. Foram prevenidos de tanta sacanagem, tanta roubaleira que o pessoal botava até uma forma de o cara não poder ver o outro hábito. Ficava um lado de lá, outro lado de cá, ficava um lado do outro. Os antólios eram fãs. É, tinha uma proteção lateral para o cara não ver o outro para ver que o cara estava anotando a bandeirinha que o cara levantava. É interessante aquilo ali. Mas é a prevenção para antirroubo. Sim. E o... Então, para ver que o negócio não é de hoje, é o negócio dele. Sim, sim. É complicado. Sempre complicado. Mas a ideia de marcar o maizinho da combatividade, às vezes, você tinha que contar 50 maizinhos. O cara tentou isso, tentou aquilo, tentou aquilo, tentou isso aqui, tentou aquilo ali, tentou aquilo ali, tentou. Então, ele estava com um monte de maizinho. E o outro lado tinha dois maizinhos e dois pontos. Ele ganhava pelos pontos. Sim. Mas o cara tinha que ter muito mais combatividade. Ele foi muito mais combativo. Ele procurou mais o combate, mas não conseguiu pontuar. Ele perderia nos pontos, lógico. Esse aqui foi mais eficiente. Ele conseguiu emplacar ali a pontuação. Mas se fosse para a combatividade, venceria o outro. Então, a combatividade era uma forma de enxergar a luta, eu acho, mais justa. Mas é pouco usada, não, mestre? Desculpa te interromper. Foi usada durante um bom tempo. Depois parou. Algumas vantagens entraram. Sim. Tirou a sua combatividade. Trocou. E foi até uma época polêmica. porque passou a dizer o seguinte. Quem tentava finalizar, por exemplo, não tinha vantagem. Não teve uma época que era assim. O cara tentava finalizar, não tinha vantagem para a tentativa de finalização, mas tinha vantagem para quem estava quase passando a guarda. Sim. Então, o cara por baixo atacava, tentava finalizar o outro e o outro quase passava a guarda. O cara que quase passou a guarda vencia a luta porque o outro não guardia nada. Mas onde é que está a combatividade? É. Na busca da finalização. É lógico que ambos mereceriam combatividades. E no final, pô, quem tentou finalizar o outro? Quem tentou buscar terminar a luta? Foi esse aqui que teve chance. Então, ele deveria vencer. No wrestling, o lutador já se preocupa até em não andar para trás porque o juiz vai dar penalização a ele mesmo que ele tenha andado por forçação do adversário porque ali eles querem explosão naqueles três minutos de cada round para ver a luta acontecer. Talvez por ser olímpico, é mais curto o tempo, mais dinâmico, mais explosivo. Às vezes, no jiu-jitsu, jiu-jitsu é um negócio que para o leigo assistir a primeira vez, ele é um pouco ainda complicado em termos de regra, tempo. É, realmente é uma luta complicada, mas aquele negócio... Pensando lá na frente, se se tornar olímpico, esse modelo de hoje ainda não atende... Já vai se tornar olímpico e não vai ser esse modelo de hoje de jiu-jitsu brasileiro. Isso. É o modelo de jiu-jitsu tradicional lá do pessoal que faz o jiu-jitsu, que é... Eu lutei essa competição junto com o Fábio Gurgel, com o Fernando Amazaki, com o Telo. Acredita que chega o Olímpico? Chega. Na próxima Olimpíada já está com demonstração, já. Que legal. O negócio já está acelerado. Qual seria a diferença do jiu-jitsu para o jiu-jitsu? As regras são diferentes. As regras... Eu não sei como é que está agora a regra. Quando nós lutamos lá, eram dois minutos, intervalo de um minuto, mais dois minutos. E era uma luta onde tinha uma combinação de striking. Tipo um sambor? É. Tipo um pancreation, né? Sim. Você trocava com low contact, com contato leve. Então, a gente fazia light contact ou low contact, não sei o que é isso. Como é que eles definem isso? Mas era buscar a pontuação do karatê, depois ia para... Quando agarrava o kimono, não podia mais trocar qualquer tipo de agressão de traumática. Ia para o judô e do judô para o chão. Mas tinha que pontuar um ponto no striking, um ponto na queda ou imobilização e um ponto no chão de finalização. E aí, se você fizesse esses três pontos combinados, você vencia a luta. Se não, eu me lembro que a gente lutou e a primeira luta que eu fiz, eu finalizei o cara na primeira vez, assim, com poucos segundos e aí levantou o cara e o cara rasmeiou. Eu falei, pô, mas acabei de finalizar o cara. Não, você fez um ponto. Tem que passar pelas três fases. Tem que passar pelas três fases. A gente, pô, não tinha o karatê para fazer isso, então a primeira fase já estava perdida. Botando para baixo. A gente estava fazendo a primeira fase, tinha que pular ela para a segunda direto. Mas é interessante que esse foi o modelo que eles aceitaram. Não sei como é que é a regra hoje em dia. Não estou atualizado. Vou até me atualizar para poder entender melhor agora, até para ajudar o pessoal nosso de competição para encontrar essa alternativa. Uma coisa que eu vejo como positiva é a seguinte. Se você é bom de jiu-jitsu brasileiro, a tua chance de poder fazer parte de uma seleção nacional também nesse jiu-jitsu tradicional é muito grande. Não muda muita coisa. É agarramento. é só treinar a estratégia. E quando as pessoas questionam a regra, sabe, incomoda a lição é o seguinte. Ah, porque a regra é ruim. Mas, irmão, bota a regra na mesa. Qual é a regra? Essa aí, então vamos brincar. Ou não vai. A regra é regra. Quando a gente faz um treino específico, um treino direcionado, a gente dita as regras. Olha, passou a guarda, ganhou. Botou o joelho na barriga, ganhou. Finalizou, parou. Então, quer dizer, a gente vai ditando regras e um cara que era visionário, que brincava com isso, que eu tenho certeza que hoje teria essa opinião, era o Rollins Grace. O que ele fazia? Ele fazia tudo, cara. Ele ia no sambu, ia no wrestling, ia no judô, ia no jiu-jitsu, ia onde podia fazer. Mas como é que é isso aí? Mostra isso aí. Vamos fazer, eu quero fazer também. Muito à frente do tempo, mais. Muito à frente, lógico. Tinha uma visão diferenciada, porque era um cara que enxergava o jogo. era bom de briga, era bom do tradicional, gostava de chute, pontapés, cotoveladas, dar porrada, fazia o negócio ali funcionar e gostava de brincar com regras. Ia atrás do desafio. Pô, vou te ganhar na tua luta, cara. Eu sou bom de luta. Então, por que eu não luto a tua luta? A tua luta é parecida com a minha? A regra é diferente? Vamos fazer a tua luta, então. Vamos ver como é que fica. Essa era a visão dele, pelo menos, que eu enxergo que ele tinha na cabeça dele, que levou muitos dos alunos, dos familiares, para também enxergar essa forma. Ele e o Rickson chegaram a competir no sambor, não foi? Rickson, Carlinhos, uma galera competindo no sambor e no wrestling também. Entendeu? Foram a competir, foram a curtir, mas exatamente por isso, quer dizer, a regra, o que é a regra? A regra é o jogo. Eu chego para jogar e o cara me diz, olha, a regra aqui, olha, a regra aqui é essa aqui. Então, vamos jogar. Como é que essa regra aí, a pó aqui funciona assim? Vamos embora. Por que não? Por que não brincar de regras diferentes? Eu acredito que quem tem habilidade para brincar, para jogar, a regra... Uma questão de adaptação. Adaptação. A regra não favorece realmente ninguém, assim, se você botar na mesa, não favorece tanto um ou outro. Lógico, por exemplo, se você é muito bom no chão e eu sou muito melhor em pé e a regra é quem levar para o chão e lutar no chão melhor ganha, pô, que é lógico, a regra prevalece para você, está te ajudando. Se a regra vai, ó, quem derrubar ganhou, é boa para mim. Não pode puxar para o chão. Agora, quando você... Aí que acontece do judoca, o judoca vem para o jiu-jitsu, né? E muitos judocos de final de carreira vêm para o jiu-jitsu. É mesmo? Lógico, o cara está lá, terminou a carreira dele no judô, então, porra, mas vai lutar, eu vou fazer um jiu-jitsu, vai lá para o jiu-jitsu, entra no jiu-jitsu, o cara faixa preta de judô, vai entrar na faixa azul, vai espancar um monte de gente. Os caras másteres que vêm do judô, acabam, você vai para o cara dar quedão, já começa logo com uma vantagem, se vai um judô forte, vai pegar, vai atropelar os adversários do jiu-jitsu, vamos lá, um cara é faixa azul de jiu-jitsu, só adulto, se ele começou adulto, ele tem um ano e meio e dois anos de jiu-jitsu, tá? Pega um judoca, faixa preta, que tem, porra, dez anos de judô. Dez anos, quinze anos. Vai chegar lá, vai ter uma vantagem absoluta. Sim. Agora, você pega, o que pode acontecer com ele? Ele chegar lá e pegar um faixa azul que começou com quatro anos de idade, ele tem doze anos de jiu-jitsu. Passou pela laranja, passou por todas as faixas, passou por todas as experiências, esse cara não vai ser brincadeira. Tanto que hoje, muitos dos projetos sociais e muitas academias estimulam a prática de ambos os esportes, tanto judô quanto jiu-jitsu. Sim. E eu acredito até que o jiu-jitsu, eu tenho isso, essa experiência internacional nas minhas equipes, eu tenho lugares no mundo onde prevalece na disputa em pé, apesar da cultura que eu passo, a cultura do judô na parte de pé, prevalece na hora da competição o wrestling, pelo histórico dos lutadores que estão lá. Eles, pô, começaram no wrestling, foram grandes lutadores de wrestling, hoje vão para o jiu-jitsu, aprendem as quedas, mas na hora de fazer a luta o cara vai para a queda que ele sabe. Exatamente. É que nem a defesa pessoal, vamos lá, você começou o jiu-jitsu adulto, você fez rapido, fez karatê, e nunca fez jiu-jitsu. Aí eu vou lá, te ensino, você aprende a defesa pessoal greciana todinha e sabe ela todinha. Na hora que você vai na porta vai usar rapido e karatê, não vai usar jiu-jitsu brasileiro. Faz todo sentido, o leste europeu começou a botar, a Bulgária, a Rússia, começou a botar os caras do wrestling para competir no judô, o judô baniu o Moro Tegari, o dobolete. Exatamente. Porque eles estavam pegando pela calça, catando e derrubando todo mundo. Falaram, não vale mais, acabou, não sabem brincar. E é interessante isso, por quê? Porque é o mesmo questionamento do Birimbolo. Sim, sim. Então vamos banir o Birimbolo para evitar? Banheiro ou o Moro Tegari. Não devia banir nada. Não devia banir, tinha que evitar. Vai aprender a lidar com isso. Exatamente. Os caras lá são muito fortes e derrubam muito bem. Eu levei uma queda lá nesse campeonato, eu lutei lá do Alemão que ele me pegou assim, catou na minha calça, me tirou do chão e me jogou lá no céu. Os caras que chegaram na perna a vida inteira sem pegada, agora eles veem aquela calça ali, o cara vai rasgar a calça, mas vai te cravar de cabeça. Não vai ter como evitar. Você falou um ponto aí que mexeu com a minha cabeça. Você falou assim, cara, a regra não favorece ninguém a não ser nas situações, e aí deu o exemplo do judoka que vai para o jiu-jitsu. Faz algum sentido, porque tem muita gente que fala, poxa, as regras do MMA moderno, antigo vale tudo, favorecem os wrestlers, porque são rounds de cinco minutos, o cage tem a grade, o cara vai me amassar. Porra, mas o Anderson não era o wrestler, não era um ex... treinava o wrestling, mas sempre se garantiu no striking e foi o cara que reinou no negócio aí há mais de dez anos. Qual era o diferencial dele? Você que acompanhou muito de perto durante muito tempo. O Anderson era um fantástico atleta, entendeu? Disciplinado. Chega antes, sai depois de todo mundo. treina muito mais do que qualquer um treina, criativo no seu treinamento, procurando alternativas sempre diferentes. Vai no videogame, vê no videogame uma coisa interessante, quer aplicar aquilo ali. Uma condição, assim, de cabeça diferenciada. O cara realmente... O Anderson era uma coisa... Participar dos treinamentos do Anderson sempre era uma oportunidade única de ver um cara, um grande artista, um grande... um fenômeno, fazendo a sua brincadeira, a sua arte ali, e com muita seriedade. E a facilidade dele para ensinar, para mostrar, e a disposição dele. Apesar de ser um cara que era difícil arrumar um sparring para ele porque ele machucava os sparrings, era um cara que era capaz de parar o treino dele para dar uma aula para um cara que estava com dificuldade ali no meio do treino. Então, eu vi, assim, várias facetas, né, ali, diferentes do cara, né, mas realmente foi uma oportunidade incrível treinar o Anderson. Aquela equipe toda da Xigin, que foi uma equipe maravilhosa, muitos talentos ali, incríveis a ver ali, chegando, se firmando, conquistando espaço, né, com grandes homens que já estavam ali. Participar de treinamento onde estava, de repente, chegava no treinamento tinha lá o Anderson Minotauro, Minotauro, Jacaré, Feijão, um exército, né, e mais vários outros nomes aí que eu vou nem citar aqui, mas grandes, grandes pessoas, grandes personalidades, grandes caras, grandes lutadores, ali, nível de treino, às vezes tinha 30, 40 ali, dos 30, 40, tinha uns 20 linhas de frente. Então, muito bacana ver isso, mas o Anderson sempre se destacou, sempre era o destaque, né, ele era um cara, assim, diferenciado. E outra coisa, um estudioso, né, um cara que fazia na cabeça dele muita coisa, entendeu, desafiava ali as regras do, ah, por aqui, porra, isso aqui, não dá certo, ele, porra, mas peraí, eu acho que dá, se eu fizer assim, aí fazia e dava certo, entendeu. Você nunca afetou com a Memeanão, né, Silvio? Você? Não, pessoalmente, assim, para lutar, nunca tive muita vontade, a gente fazia muito treino de taparia, muita, meu irmão adorava, então a gente treinava muito, o Vale Tudo, né, mas eu nunca gostei da disputa, porque o que eu falei, eu achava que naquela época, o Vale Tudo, ele, ele tinha uma proposta que, eu questionava o fato de botar muita responsabilidade nas costas de uma pessoa, com uma instituição inteira, então era para defender o jiu-jitsu, é lógico que, para defender minha família, para defender a minha vida, defender alguém, briguei muitas vezes, tive muitas situações de briga na minha vida, mas, o Vale Tudo em si não me seduzia, mas o treinamento sim, o treinamento a gente participava sempre, eu adorava o treinamento, eu achava muito legal. Você participou do treinamento, provavelmente, da luta do Marcelo contra o Flávio Molina. Sim, sim. Como é que foi para você ali, aquela experiência, de saber que aquilo ali foi aguardado, aquilo ali era o desafio, Vale Tudo, Vale Tudo não, luta livre, boxe tailandês, contra o jiu-jitsu, os bastidores daquilo ali na época, porque na época, o caldeirão deve ter fervido no Rio de Janeiro. A gente tinha um grupo muito confiante, né? Entendi, para vocês era mais um treino, vamos dizer assim. Tinha todo esse aspecto do treino, o estímulo do desafio, da disputa, ninguém achava que ia ser fácil vencer, mas tinha confiança na vitória. Ninguém substituava o outro, mas provocava no outro as emoções para que o outro viesse com tudo e cometer seus erros. Perfeito. Então, ali, a provocação, aquele discurso de o Trastol, que era tudo para provocar no outro as emoções para que ele viesse realmente com raiva. Vem correndo que eu te boto para baixo. Pode vir, vem com raiva e me bater, porque eu quero que você tanto me batesse. Se você não está me treinando, eu não consigo te agarrar. Perfeito. Então, existia ali uma proposta e muita confiança. Isso era legal, porque você está naquele meio daquela galera, mas eu não participava de todos os treinos. Normalmente, quando o Marcelo ia treinar, vale tudo em algum lugar, eu estava dando aula. Alguém tinha que dar aula. Mas a gente treinava muito, entre a gente, com o Porto de Fechada. O meu pai sempre foi um cara que gostou muito. Pô, meu pai era um monstro. Meu pai, na época dele, de jovem, tinha 100 quilos de peso. Os lutadores de jiu-jitsu, o Marcelo nunca chegou. O Marcelo chegou em 84. Eu cheguei, na época do Marcelo lutava ainda no Vale do Turma, o peso era 72. Então, meu pai... 100 quilos. 100 quilos de peso. Eu batia em nós dois. Batia na gente durante muito tempo. E o Marcelo, quando resolveu fazer o Vale do Tudo, que ele se entusiasmou, e estava bem preparado, com a cabeça boa, meu pai quis dissuadi-lo. Falou, o cara, vou arrumar um treino para ele, ver se realmente ele quer isso aí. Ele chamou um segurança, que tinha que trabalhar para ele nas nossas corridas de rua e tal, lá na maratona. O cara é enorme, cara. Uma bomba pura, mas gigante. Aqueles caras de... Intimidador. Intimidador. Tinha o tamanho do Mark Care, assim, mas sem a qualidade técnica do Mark Care. E fechou a salinha lá do Julinho Veloso para o Marcelo fazer um teste. O Marcelo bateu tanto nesse cara, que o cara pediu a parar. O cara sentou no cantinho, aí o Marcelo olhou e falou assim, eu quero o que fazer contigo agora, para mim. Eu falei, pô, então vamos lá. Então, quer dizer, era... Ao invés de desestimular o Marcelo, pelo contrário, deu ele muito mais confiança. O Marcelo ganhou. Aquele, quando fechou a porta, que ele viu que a porra dele come, ele falou, pô, obrigado, é tudo o que eu queria, é isso aqui. E mostrou para a gente que ele estava com disposição para encarar qualquer um. Ele era jovem, o Marcelo daquela época, ainda era jovem. Ele estava na faixa marrom. Eu tinha acabado de pegar a preta quando ele lutou com o Molina. Ele lutou em 84. Eu tinha pego a faixa preta em janeiro. Ele pegou a preta logo depois de lutar com o Molina. Então, eu fiz a gente do Marcelo tinha 20 anos. Era um garoto. Aliás, interessante isso, porque o outro dia meu pai estava dando entrevista, os caras perguntando, como é que era na década de 50? Meu pai contando as histórias nas décadas. Meu pai começou de 1947. Começou com 10 anos de idade, o cara perguntando em 1950. Em 1950, meu pai... Em 1957, meu pai estava com 20 anos de idade. Então, ele perguntou para um garoto a vida que eles viviam. O mestre João Alberto Baeto, quando fez o Heróis do Ring, tinha 25 anos de idade. Quando lutava uma luta por cada segunda-feira, o cara era um garoto de 25 anos de idade. Só que esses caras, quando eram garotos com 25 anos de idade, tinham três filhos já. É. Era outra época. Era outra época. Hoje em dia, um cara de 25 anos de idade era um moleque. Está na casa da mãe, nem saiu. Mas, naquela época, os garotos que eram jovens já eram garotos com responsabilidade, já viviam diferente. O mestre João Alberto Baeto era instrutor de juízo aos 16 anos de idade. Caramba! Exatamente. Mas o cara era o que acontecia naquela época. O cara começava a treinar, se levava esse jeito, treinava sério, em seis meses era instrutor. Entendi. Porque o programa era de 36 aulas, dominou aquele programa, fez quantas vezes aquele programa? Você é jeitoso, tem toda a habilidade. Não é outra coisa. Fazendo aula com o grande mestre Sérgio Grace, com o grande mestre Carlos Grace. Você, porra, ficava bom em duas aulas. O cara te bota a mão, bota a mão em você e o Maulhos é outro cara. E, realmente, eu me lembro da graduação que a gente fez com o grande mestre João Alberto Baeto, o grande baixa vermelho é um mestre, um grande mestre do subúrbio, grande figura, gosto muito. E, na volta para casa, sentado com o grande mestre João Alberto Baeto no carro, conversando com ele, falou, pô, que felicidade das minhas caras. Mandou uma mensagem para mim, pô, super humilde, agradecendo muito pela graduação, pelo reconhecimento. Aí ele falou assim, Silvinho, merece muito mais do que eu mereço, rapaz. Sabe por quê? Eu treinei com o Hélio Grace, treinei com o Carlos Grace, treinei com o Valdemar Santana, Carson Grace, com o Hélio Vigio, Armando Vrede, com o teu pai, só com os melhores. E ele não teve isso. E está aí, conquistando a faixa vermelha. Então, quer dizer, você vê que, realmente, você ter tido oportunidade, isso é uma coisa que eu agradeço sempre, cara. Eu treinei com os melhores professores que eu poderia treinar na minha vida, na minha história, na minha geração, os melhores estavam. Eu tive aula com eles, todos eles. Os percursores do negócio, todos eles. Na fonte. Exato. E eram caras, realmente, não tive aula com o Hollis, foi um dos caras que eu posso considerar que era dos melhores que tinha na época que eu não tive aula com eles, não tive oportunidade de fazer aula com eles. Mas com grande parte daqueles grandes mestres daquela época, eu tive aula com todos eles, de alguma forma. Não tive com o Carson, que na verdade acabou sendo um adversário de todos nós, mas a equipe dele, ele, mas tive oportunidade de estar no tatame com... Naquela época era impensável você ir no Carson. Não era não, não era não. Não? Não era impensável não. Aí que estava um negócio interessante. Quem pensou foi. Entendi. Nunca teve problema. Ninguém era aconselhado aí, mas quem foi, foi. Aquele negócio, não é que não fosse aconselhado. Quem preferia se preservar para a disputa, não ia. Quem não tinha preocupação, não ia, pô. E era super bem recebido, era lógico, passava aquela pedreira que ele fazia sempre, mas fazia parte, era mais um confere. Era mais um confere. Não tinha problema nenhum. Pouca gente sabe que o Marcelo Belli e o Cássio Cardoso treinavam escondidos os dois. Os dois treinavam juntos? Ah, é, mas volta e mês chamavam o outro, mas vamos treinar. Isso, impensável. Os caras eram rivais, faziam todo aquele medo em volta do desafio que os dois fizeram. Mas iam lá fazer o treininho deles. Que legal, cara. Eu não sabia disso. O Marcelo aqui sempre falou, eu treino de uma com a cacinha, e aquele negócio é... Que legal, cara. Meus alunos, como eu dava aula em Copacabana, volta e meia tinha um que falou, acho que estou pensando lá no caso. Falei, vai, meu filho, bota o kimono e vai lá, pô. Fica à vontade. E é uma coisa que eu preservo os meus alunos. Falei, meu irmão, vai viajar, vai passear, vai para algum lugar, pega o teu kimono, bota o guarda do braço e visita a academia. Vai, porque você cresce muito. E aquele negócio também. Ah, não gosto de competir, não sou de competição, não tem problema. Não precisa ir até a competição, mas traga a competição para você de alguma forma, para você poder evoluir, para se conhecer. Se desafie. Se desafie. Então, é legal. Eu estimulo a competição, acho que a competição, apesar de todos, porque a regra aí, acho que a competição é o maior barato. É legal para você se conhecer. É legal para você ver como é que você se porta diante de todo aquele cenário. Do estresse do cenário. Ah, mas, pô, fui, cheguei uma tarde, flutava às 10 da noite. Como é que você se comporta nessa adversidade? Como é que você se lida com essa adversidade? Você questiona, você reclama, ou você passa por ela, vai lá e faz o seu melhor? Como é que você lida com a adversidade da competição? Reclamar do arbitragem, reclamar do tempo, reclamar da organização, reclamar da regra, é muito fácil. Mas ir lá e passar as adversidades, e vencer as adversidades, procurando caminhos para isso, e essa é a grande, acho que a grande lição da competição que ela traz para a gente é essa. Perfeito. Você foi para o sul da aula, lá que você conheceu o Verdun, mestre? Fui, foi o Márcio Corleta, foi quem me contratou, me convidou para ir para lá, para assumir, ele foi trazido pelo grande mestre Ricardo Múrguel, para assumir a equipe dele, para tentar transformá-lo no que ele nasceu para ser. O Márcio, para mim, foi o melhor atleta que eu tive da minha vida, em termos de potencial. Legal. imbatível. E foi ele que produziu, o Fabrício Verdun, ele que conseguiu estimular grandes campeões que passaram pela academia lá, ele com o seu potencial, com a sua competência, sua capacidade, trouxe muitos desses caras que hoje são grandes nomes aí. Mário Reis. Mário Reis, o Guto Campos, a galera que passou pelas nossas mãos naquela época, que passou pela mão do Corleta, quem treinou com ele pode dizer o que é. Fora de série. Fora de série. Até hoje é um cara fora de série. Um grande professor. É um cara completo. É um professor completo, de altíssima qualidade. Conhece tudo de jiu-jitsu tradicional, da defesa pessoal mais básica até o jiu-jitsu competitivo mais moderno. É um monstro enorme, de 2 metros de altura, que treina contigo com uma leveza incrível. E se quiser endurecer, é um inferno. Então, quer dizer, para mim, sempre foi o grande destaque na minha carreira em termos de potencial masculino, foi o Mascoleta que trouxe essa galera toda, o Verdun, esse pessoal todo do Rio Grande do Sul no pacote para mim. Digo, o primeiro dia que eu entrei no tatame, que eu cheguei lá no Rio Grande do Sul, o Verdun estava treinando, ele devia estar treinando uma semana lá. Quando eu fui dar um rolinha com ele, eu parei para o Márcio e falei aqui, isso aqui vai dar trabalho, hein, bicho? Que potencial. Ele era magrelão, mongolão. Mas era muito habilidoso. Muito habilidoso. Não é só isso, não. Você vê o olhar do cara diferente. Você bota a mão do cara, você sente a vibração do sujeito. Fala, porque era aquele cara que cometia erros estúpidos, mas com uma vontade que poucos tinham. E questionando, e sempre daquele negócio, me lembro da competição que ele falou assim, estou com vontade de dar um armlock voador. Falei, meu filho, porra, foi dentro da armlock voador, foi nocauteado, na própria tentativa, voou para pegar o braço, caiu chapado na frente do cara, quando bateu no chão, perdeu a luta ali mesmo. Não pegou o braço, caiu chapado na frente do aniversário. para com essa porcaria desse seu tamanho, um dia vai pegar. Mas também é um cara que lá no Ariaú lutando, o Django Fadi, chegou para mim lá no quarto do hotel e falou, mestre, estou pensando na luta, sair correndo, dar um voador. É uma voadora, o cara deu uma voadora. Falei, pode dar, pode dar, mas não fala que o cara está no quarto aqui em cima. Ali acima, eu estava a cabeça na frente, eu estava assim, eu vou dar soco nele, eu vou buscar para a guarda. Ficava gritando para ver se enganava o aniversário, mas já tinha gritado para os quatro ventos que ia dar a tal voadora. E deu. E deu. E virou um highlight do evento. Voltou a fazer no UFC. Voltou. Deu contra o havaiano lá. Foi só a repetição da pracinha que ele fazia isso na pracinha toda hora. Muito bom, cara. O Verdun, na minha opinião, é um dos maiores pesos pesados do MMA de todos os tempos. Jiu-Jitsu é incontestável, mas no MMA, acho que ele é pouco falado internacionalmente, perto das pessoas que ele já venceu. O cara já venceu o Minotauro, o cara já venceu o Caim Velasquez, o cara já venceu o Fé. Pouco falado no Brasil, talvez. Lá fora ele é muito reconhecido, É. No Brasil, sim. Só que lá fora, quando as pessoas discutem os maiores de todos os tempos, eu sinto falta do nome dele, porque tem que ser falado. Se você pegar os maiores discutidos, cada um deles já perdeu para o Verdun. Exatamente. Entendeu? Talvez por causa de relação dele com o Dana, com o próprio UFC, enfim. Tem dessas coisas. Agora, o que para mim, tá, Alexandre, isso para mim é o que mais importa na minha influência na vida desses caras com relação ao treinamento, a ter tido grandes campeões, é que todos são grandes pais de família. Legal. Entendeu? Grandes pessoas, né? São pessoas legais, são pessoas boas, pessoas que influenciam bem outras pessoas. Os resultados ficam. Mas o que vai realmente contar é você chegar na cara do cara, ver uma família bacana, ver a relação dele com as suas famílias, como ele se doa para isso, como é que ele lida com isso, com seus amigos. E isso que importa para mim. Todos eles, pelo menos todos que eu vejo com sucesso, né? Vejo que tem humildade do reconhecimento, tem o carinho pela sua história, pelo seu caminho todo percorrido e são pessoas legais, são pessoas boas. Não tem nenhum desonesto, vagabundo, safado, não tem. Muito bom. São caras legais. Entra naquela conversa que a gente teve aqui. São caras que você entrega o seu filho para assistir uma aula dele. Exatamente. Esse é o ponto. Eu vou falar um pouquinho do sistema progressivo rapidinho. Fala à vontade, mestre. Porque todos eles são frutos do trabalho do sistema progressivo de jiu-jitsu. Me fala exatamente o que é o sistema progressivo de jiu-jitsu. Cara, isso aí foi o seguinte, com toda a minha criatividade, o que eu fiz? Eu peguei e imitei o mestre Salvador Barreto. Imitou? Não, eu usei os recursos que o mestre Álvaro usava nas aulas particulares de uma forma progressiva, que ele sempre fazia o aquecimento dos seus alunos bem inteligentes. Qual é o melhor aquecimento? A gangorrinha. Deita no chão, eu tento botar a mão na cabeça, fica protegendo com as peças, aquece abdômen, pescoço. Eu movimento aqui, você vai defendendo, usa a defesa pessoal, levanta tecnicamente, levanta. Então, aquela aproximação e a gangorrinha, ela era melhor, a forma mais inteligente, já que ia ser uma aula particular. Para não ter que fazer por chinelo, flexão, essa porcaria, faz um funcional e se defende. E aquela história, eu comecei a botar, a montar um progressivo a partir dali. Então, tudo que eu começava, que eu começava a trabalhar, eu botava em ordem progressiva. Eu vou fazer defesa de gravata, vou fazer defesa de gravata, fazer gravata alta, não quebrou a postura para proteger, tirou do chão, jogou, fumou no nariz, aquele negócio, gravata alta contra a parede, gravata alta contra a parede, primeiro assim, segundo assim, depois gravata baixa, abaixou a cabeça. Aí vai dar sequência gravata baixa, primeira, segunda, depois chegou no chão, qual é a primeira defesa que eu vou fazer? Essa aqui, o cara cabeça alta, depois a segunda aqui. Ia criando uma visão progressiva, talvez não fosse a mesma que outros teriam, mas foi a que eu tive, progressiva de longe para perto, do mais simples para o mais complexo, de baixo para cima, sempre progredindo de alguma forma. E essa turma do Marcio Correleta foi o ápice do resultado alcançado através de um treinamento de defesa pessoal. Todos faziam... Eu nunca, olha, Xana, nunca dei uma aula de jiu-jitsu, quem estiver assistindo aí que quiser contestar, pergunta para esse pessoal, sem defesa pessoal. todas as minhas aulas têm defesa pessoal, tem a parte de queda, tem a parte de chão. Inclusive o pessoal da competição, o Verdum... Inclusive o MMA. Legal. Quando eu treinava o pessoal da X-Gin, pergunta lá para os caras da X-Gin, faziam lá o progressivo também, faziam defesa pessoal. Bacana. Porque é aquele negócio, eu não consigo dissociar, você falou, não tem como, é tudo a mesma coisa, é um pacote, é um só. Eu não tenho que tirar defesa pessoal, defesa pessoal depois... Não, meu irmão, defesa pessoal faz parte do pacote, a brincadeira está ali, vai botar tudo junto. E quando você for fazer a luta, o que é a luta? É você colocar para jogo os teus conhecimentos de sobrevivência. Como é que eu me defendo aqui? Assim, 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 beleza. Mas se o outro também sabe, como é que faz? Bom, então vamos lá. Ele tenta me pegar, eu tento te pegar. Mas tenta como? Vamos lá. E no meio do caminho, se você é menos graduado, eu dou na gravata. Sabe o certo gravata? Mostra aí, porque se eu dou a gravata... Isso é legal, era legal ver, por exemplo, no MMA, muito graduado, faixa preta, eu não sabia se eu ia de gravata. Verdade? Juro, rapaz. Complicado. Tomava a gravata e ficava... Acaba se virando, mas, pô, passava sufoco, cara. A técnica não estava lá. A técnica não estava lá. Entendeu? Que bizarro. Aquele negócio. Procura seus caminhos e encontra. Beleza, assim, os caras vão se virar. Mas passava sufoco, pô. Eita, caramba. O que a defesa pessoal te favorece, os fundamentos bem trabalhados te favorecem? Te tiram o caos da resposta. Te tiram daquele caos. Te direcionam para uma resposta coerente. Pronto. Depois, daí o resto é fácil. Treinar até virar instinto, digamos assim, né, mestre? Não sei se... Eu entendo o que você está querendo dizer, mas não sei se até se tornar instinto, mas até se tornar a segunda natureza. Perfeito, perfeito. Entendeu? Mas que o instinto ele já vem. É, a segunda natureza você está implantando, né? Através de treinamento. Então, por exemplo, você levanta, você levanta tecnicamente todas as coisas que você levanta no céu? Não, não. Então não é segunda natureza ainda? É. Instintiva, porque instintivamente... Instintivamente eu levanto. Exatamente. Não levanto tecnicamente. Agora, se você vê uma criança levantando, ela instintivamente levanta tecnicamente. E nem... Cara, meu filho levanta sem botar a mão, sem nada, ele faz um levantamento e fala, o que é isso? Parece que... E a levantada técnica que a gente faz no jiu-jitsu é a levantada do urso da criança. Assim que a criança aprende a levantar, do engatinhando para levantar, ela levanta como urso. E a levantada técnica do jiu-jitsu nada mais é que a levantada do urso. Faz sentido. Então, quer dizer, é interessante isso, porque instintivamente ela está lá e a gente vai perdendo o instinto, vai perdendo aquela natureza. Então, o que é legal a gente tentar transformar? Trazer para ser... A segunda natureza é aquilo que eu faço quase automaticamente, sempre consciente. Mas, por exemplo, eu levei uma pancada e estou grog. Entrou água, areia no meu olho, entrou alguma coisa que me dificultou, raciocínio, dificuldade para eu poder contar continuidade e eu faço aquilo ali, é a segunda natureza. Está acontecendo. Se, por exemplo, eu faço toda vez que estou bem, eu faço, eu faço, cansei, não consigo fazer, não é a segunda natureza. Não está lá ainda. Aquilo que você faz quando você está semi-nocauteado ou você está até quase nocauteado, apagado, não está consciente do que você está fazendo e você consegue fazer aquilo ali, está com a segunda natureza. Perfeita explicação. Perfeita explicação. Chegou a ir para a Croácia também? Foi, foi. Como é que foi lá? Experiência incrível, cara. Ali, vou te falar. Foi o Verdun que me levou, né? Verdun me convidou para ir. Eu fui, quando ele foi lutar com o Zentzov e o Crocópio ia lutar com o Fedor. E participei dos treinamentos tanto de um quanto de outro, os dois, ajudando ali o Verdun no treinamento dele e dando uma atenção para o Crocópio também. Gente finíssima. O Crocópio, um gentleman comigo, meu irmão, impressionante, porque ele me tratou como se fosse um rei na Croácia. É mesmo? Legal. Na Zagreb, eu fui fazer umas compras, estava na cidade, de repente, cara, estou saindo assim do lugar, vou atravessar a rua, paro uma picape no meio da rua, parou o trânsito. Era ele, ele veio, parou, saiu do lugar dele motorista, veio do outro lado, abriu a porta, veio não, mas, o senhor não vai andar aqui, onde é que o senhor quer ir? Que legal. O cara super educado, assim, né? Sempre tratou a gente muito bem e muito divertido, né? Porque, se chegar o Verdun é o cara mais figura do mundo. Chegando na Croácia, ele não falava uma palavra de croata, nem contar de uma a dez ele contava, mas todo mundo falava espanhol. Todo mundo lá falava espanhol? Todo mundo lá falava espanhol. Para se comunicar com ele. Sem com ele. Com ele se viraram no espanhol. Ele era grande figura. E dali, a gente foi para o Japão, foi uma viagem incrível que eu fiz, inclusive, porque eu dei a volta ao mundo, eu saí dali, eu saí do Rio, fui para a Croácia, Croácia foi para o Japão, do Japão fui para o Canadá, e do Canadá voltei para o Brasil, mas passei seis meses viajando. Que legal. Foi uma viagem bem interessante. E o treinamento é super intenso, muito bom, muito forte. Naquela época, já tinha uma estrutura 100% profissional lá para o Mirko. É absurdo. Além da estrutura profissional do treinamento, ainda tinha meia hora de soro na veia, todo dia. Sério? Sério. Cara, já estava... Aqueles suplementações, aditivando, meu irmão, na veia. Bicho era... Todo dia, deitava e tuf, metia ela na intravenosa, meu irmão, sorinho. Foi inclusive o que salvou o Verdun, porque o Verdun, pouca gente sabe, o Verdun teve uma midalite antes dessa luta, na semana antes da luta para ir para o Japão. Ele foi para o Japão sem poder beber água, sem conseguir engolir. Embarcou com febre, mal aberto. Mas a gente saiu para o Zagreb procurando um lugar para comprar um... para tomar uma injeção, para tomar alguma coisa, para poder passar aquele negócio, para poder ser o que fosse lá. E não tinha jeito, os caras que iam andar... novalgina para ele, vou dar um paracetamol qualquer. E a gente não conseguia nem... Nem você dissolvendo a pílula para botar na água, ele não conseguia engolir. E quando a gente passando, imagina, se chegasse a Zagreb, passando nos lugares para procurar o remédio, ninguém falava inglês, a gente não falava croata. E, porra, naquela briga, eu e ele dentro do carro ali querendo encontrar uma solução. quando chegamos de volta no CT lá, o Crocopio viu a situação dele, pegou o médico dele e falou, meu irmão, bota sorinho na veia do garoto. Sorinho milagroso levantou. Levantou, voltou rapidinho. Ele fez um treino, não sei se fez um treino puxado, mas fez um treino antes da luta. Foi lá e ganhou a luta muito bem, finalizou o Zanzov no braço. Mas foi uma viagem incrível. Imagina, viajar com esses caras, Deve ser engraçado demais, divertido demais. Muito divertido. E outra coisa, outro nível, conhecer o Japão ficando no Hotel 5 Estrelas era outra coisa. Você foi para a luta deles lá? Fui para o Japão com o Pride. Experiência no Pride. Incrível, incrível. Naquela época, um evento que já comportava 50 mil pessoas com aquela entrada que o Pride fazia era surreal, né, cara? E o Crocopio era rei lá, cara. O pessoal adorava ele. Foi a luta dele contra o Fedor? Com o Fedor. Ele perdeu a luta, uma luta por decisão, ele quebrou logo a mão no começo da luta também. Foi um lutão. Foi um lutão. Eu só acho que a luta poderia ter ido para ele. É, foi um lutão. Foi uma luta muito dura. Foi muito apertada. Muito apertada. Eu confesso que eu estou falando isso porque eu estava na torcida ali, não estava como treinador do Crocopio. Os treinadores deles eram outros treinadores. Eu fui lá, ajudei o treinamento. Não me considerei treinador do Crocopio. Ajudei no treinamento. Eu era treinador do Verdun, fiquei no corner dele. Do Crocopio eu não fiquei. Fala. Não, só... Lutador profissional hoje você não treina mais nenhum, mestre? Não. Não há nenhum. Agora você está mais voltado para o sistema progressivo? A sensação cresceu muito, né? Você tem afiliados no mundo inteiro hoje? No mundo inteiro não, mas eu tenho... Nas Américas eu tenho, né? América do Sul, Uruguai, Brasil. Brasil em vários estados. No México, nos Estados Unidos e no Canadá. Caramba. Tenho na África, na Namíbia, tenho nos Emirados Ásia e Dubai. E tem alguns aí que estão pelo mundo aí meio perdidos, que na pandemia não se animaram a continuar. Talvez voltem. Mas no Brasil o número é significativo. No Rio Grande do Sul eu estou morando lá agora, em Porto Alegre. Estou passando tempo lá. Está morando lá? Estou lá. Muito bom, hein? E o grupo é grande, um grupo maravilhoso agora na competição no domingo. Tinha 82 atletas da nossa equipe. Ficamos em segundo no Master, em quinto no adulto, em primeiro no Nougui. Quer dizer, a equipe está fazendo frente lá, está perturbando. E eu estou muito satisfeito com o trabalho que a gente está fazendo no sistema progressivo do guia visual, que hoje em dia é o que eu estou investindo para poder deixar como legado é uma referência visual de toda a parte do sistema progressivo, dos seus fundamentos. Então, na parte da defesa pessoal, a parte esportiva, poucos movimentos, não tem muita coisa. A gente se apegou só aos movimentos mais básicos que a gente entende como aquilo que foi trabalhado, treinado, que funcionou. E o módulo 1 já estava, já estava no mercado, já fiz um grande sucesso aí, vendendo a beça, graças a Deus. Mas são 14 vídeos. O módulo 2 já está no forno, já está para sair, já entra na parte esportiva, na parte de guarda, aí vem guarda fechada, guarda aberta, aí vem todos os tipos de guarda que a gente pode listar, e depois vem passagem de guarda, meia guarda, aí está vendo? A meia guarda isolada no trabalho. Muito bom. Vem catar na Amazon, onde a pessoa acha, se ela quiser. Na Hotmart. Hotmart? Mas se for na www.sbajj.com, encontra lá o link. Mas na Hotmart, se for pelo sistema progressivo de jiu-jitsu, vamos deixar o link na descrição do vídeo, para quem se interessar, clicar lá e comprar. Então, pessoal, não preciso nem falar, mestre Silvio Bering, está deixando aí o sistema dele, que formou vários atletas e grandes pessoas, é bom frisar isso, e agora está acessível a todo mundo. A pandemia foi ruim, mas ela botou aí uns cinco anos de digitalização à frente, porque a gente aprendeu a consumir pela internet como nunca. Exatamente. E depois da minha lesão no ombro de 2015, quando eu rompi os meus tendões todos no ombro, eu puxei frio de mão e essa pandemia veio me tirar da gaveta. Porque quem ia fazer o guia visual seriam os meus de faixão preta? Falei para a minha mulher, falei, pô, Adriano, cheio de faixão preta novo, os garotos sabem tudo, deixa eles fazerem. Não, 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 quem tem que fazer é você, quem tem que preservar, é você fazendo. Cheguei lá, será que vai sair direitinho? Depois eu passo para você aqui um pouquinho para você ver. Tá bom. Ficou bem legal, o negócio está bem feito. Legal. Então, estou conseguindo fazer ainda. Muito bom. Você falou que vocês ficaram em primeiro lugar no Nougui, né, mestre? Isso. Como é que você vê essas competições de Nougui agora, onde antigamente, pô, você melhor do que ninguém pegou a época onde o cara pegava na chave de pé e negojavaiava nos campeonatos de jiu-jitsu, o pessoal falava que era coisa de sapateiro, que não era bacana e hoje lá fora os gringos pegam na chave de pé e finalizam todo mundo. Só vou contar uma história para você que eu conto pessoal e eu corri, né, cara? Comecei jiu-jitsu com quatro anos de idade. Sim. Com dez anos minha especialidade é a chave de pé. É mesmo? Porque eu era magricelo, como é que eu pegava os gordinhos? Da cintura para baixo não tem ombro forte. Exatamente. Pegava os caras maiores que eu não tinha condição de pegar o braço e o pescoço dos caras e me amassava. Eu ia no pé dele e pegava no pé. Isso aí. Então, eu sempre soube o valor de uma chave de pé. E por que você acha que foi banido dos jiu-jitsu durante tantos anos assim? Machuca muito. E o problema da chave de pé era cruzar a perna por cima do joelho. Isso, para dentro. A intenção ali é pegar o pé, mas acabava causando lesão no joelho. Era constante. Pegar no calcanhar um abraço. É. E no calcanhar direto, por falta de treinamento realmente, de consciência, o que acontecia. A qualidade de defesa era muito ruim para todos nós. Girava para o lado errado. Girava atrasado. Reconhecia o perigo muito em cima da hora. Então, ali foi por ignorância mesmo. Eu acho que o negócio, por não estar alinhado com o negócio, o pessoal preferiu se preservar. mas eu sempre vou repetir. Se disser assim, ó, vale morder, pô, vou afiar meus dentes. Entendeu? Não importa. Regra é regra. Aquilo que eu estava falando. Pô, chave de pé vai chave de pé. Então, bora para chave de pé. Vamos treinar chave de pé. Você repetiu isso aqui hoje umas dez vezes. Regra é regra. E mata ela bem na cabeça. É, tem que ser. Não reclama da regra. Se adapta mesmo. É isso aí. Bota ela. Qual é a regra? Boa essa aí. Porque eu pergunto o pessoal que lutava vale tudo antigamente. Chegava nos lugares que o Verdun foi lutar um vale tudo em Marrakech. No Marrocos. Aí, quando chegamos lá, aí eu vou lutar com aquele, pô, depois vou lembrar o nome dele. É uma grande figura no francês. Eu acho que é canadense, francês, não sei. Mas depois vou lembrar o nome dele. Christophe Midou. E a disputa do cinturão, né? E quando o cara mostrou a regra, eu falei, Verdun, o cara assinou essa regra. O cara está maluco. A regra era o seguinte, em pé, chute, soco à vontade. Se um dos atletas estivesse com três apoios, não podia dar soco nem pontar a pé mais. Eu falei, Verdun, vai finalizar isso? Tu, porra, tu vai fazer o seguinte, tu vai fingir que está com medo dele, entendeu? Quando ele vier, porra, para cima de você, tu vai recuando e era córnea de corda, Ring de corda, de boxe. Você vai recuando até chegar bem no córnea, bem no meio do córnea, você se encurrala no córnea. Quando ele chegar perto, na distância do suco, você cai de joelho. Bota um joelho no chão. Pronto, não pode mais ser atingido. Vamos ver o que acontece. Ele não deu outra, ele veio, 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 quando o cara vira ação, ele vai perder a joelha, o cara na frente, ele ficou pererilho, nas pernas, botou para baixo, acabou. Quase foi pego numa chave de panturrilha, porque o Midu foi malandro, ele não era leigo de chão, deu uma chave de panturrilha, o Verdun demorou um pouquinho para reconhecer o perigo, conseguiu se livrar, foi lá e finalizou o Midu. E o mais engraçado que foi no final, ele pegando o braço do Midu, gritava para ele, quebra o braço dele, quebra esse braço logo aí. Aí, porra, o cara bateu, levantou, você mandou ele quebrar o meu braço, eu falei, porra, tu fala português? E falava, o cara falava português? Os caras eram casados com uma brasileira. Que problema, cara. Tu mandou ele quebrar o meu braço, eu falei, não, estou só protegendo o meu atleta, rapaz, sei que isso é perigoso. Muito bom. Muito bom. Mestre, cara, obrigado pela sua participação, obrigado por ter doado seu tempo para que mais pessoas conheçam o seu conteúdo. Acho que a principal mensagem aqui do podcast é trazer pessoas notáveis para a criação de tudo isso que a gente tem hoje em termos de artes marciais, no Brasil, que começou no Rio de Janeiro. Tenho o maior orgulho de dizer que o Rio de Janeiro é a meca das artes marciais no Brasil, quiçá no mundo, né? E por você que participou do alicerce de tudo isso, está aqui para a gente é uma honra. Obrigado. De nada, eu vou fechar só dizendo o seguinte, eu ganhei um presente de Deus aos 48 anos de idade quando desenvolvi uma proposta chamada Gerenciamento Progressivo de Comportamento Conveniente. Esse foi um presente que Deus me deu. se o sistema progressivo é um sistema de sucesso bacana, mas estava tudo ali já pronto. Como que a gente faz para conhecer? O GPCI é www.gpci.online. É um trabalho que a gente trabalha com segurança pública, segurança privada. É espetacular. Foi aí, cara, que eu descobri que eu não entendia nada de segurança. Quando eu entrei nesse cenário e descobri realmente que eu precisava aprender. Mas fala mais um pouco, não precisa encerrar. É, tá bom. Então, em 2006, Maurição Miguel Pereira da Hunter, o criador da Hunter, foi assassinado. E aquilo me fez refletir, porque o senhor Algoz saiu por legítima defesa. Eu falei, pô, então até onde a lei me protege? E fui descobrir que realmente a lei não estava do nosso lado. A lei, ela é só agravante para quem faz luta. Profissional de luta, ele tem que se preservar muito e usar o que ele sabe porque a lei não vai estar a seu favor. E uma outra pessoa armada pode justificar a legítima defesa dando um tiro usando uma arma qualquer para se proteger de uma faixa preta. Porque você é uma iminente ameaça. Que loucura. Exatamente. Então, eu procurando entender excludente de licitude, acabei entendendo que se você, como é que eu ia chegar numa delegacia para justificar a intimidação para alguém que me empurrou ou me segurou sendo mestre de jiu-jitsu? Pô, que vergonha, cara. Como é que você se intimidou, mestre? É. Quebrou o braço do cara porque ele estava te segurando, porra. Eu comecei com aquele questionamento, o Rickson chegou no Brasil, deu um curso de conexão, o jiu-jitsu invisível, eu entendi aquele negócio, falei, pô, mas então se você conectar com o cara, eu consigo falar com ele. Aí comecei a usar a verbalização como defesa e funcionou. Ficou perfeito, ficou ótimo. Aí fui em busca de mais conhecimento, conheci uma pessoa, o Hélder Andrade, que é meu sócio nesse projeto desde 2008. E o Hélder, ele entendeu a proposta, falou, cara, bacana essa tua proposta, vamos lá. E nós desenvolvemos um sistema de verbalização consciente, técnica. E a partir daí desenvolvemos um sistema de defesa pessoal muito mais abrangente e que hoje nós trabalhamos com a Polícia Rodoviária Federal, com a Cadê de Paulo do Rio de Janeiro, com várias instituições, lá no Rio Grande do Sul, agora acabei de oferecer lá para a Guarda Municipal, tanto de Porto Alegre quanto de... Ai, caramba, vou esquecer o nome agora, mas ali perto da cidade. Quer dizer, o negócio já está... Foi o que eu levei para a Abu Dhabi, para a Polícia Abu Dhabi. E estão na segurança pública, segurança privada e para o ser humano em geral, o Gerenciamento Progressivo de Comportamento Inconveniente. Esse livro vocês acham na Amazon. Se procurar a GPCI, Gerenciamento Progressivo de Comportamento Inconveniente. Silvio Bering, Alder Andrade. A gente, editora ciência moderna. Esse livro, ele fez um grande sucesso e nos levou para vários lugares bacanas até, porque a proposta é exatamente o seguinte, como lidar com a adrenalina sua e dos outros. Gerenciar um comportamento conveniente não é gerenciar do outro, é gerenciar o seu comportamento primeiro para poder gerenciar o comportamento de alguém. Então, todo esse questionamento veio trazer para a gente uma luz que eu considero um presente de Deus, que a gente tem ajudado muita gente a ter relação melhor com as suas famílias, com seus amigos, com as pessoas à sua volta, com o mundo em geral. não é uma catequese nem uma evangelização, mas traz aí realmente uma consciência de humanismo, de humanidade, através de técnicas de autodefesa, de prevenção, de preservação, abordagem, até usar a força eletral se for necessário. Entendi. Bem legal. Então, essa questão aí passa muito pela autoconfiança. Não, mestre, porque quanto menos confiança você tem, maior a probabilidade de você atacar. Eu acho que isso é muito doido. Eu lembro de uma cena de um rapaz que estudou comigo no ensino médio, se tornou policial, foi morar em Brasília e ele, como policial que é, estava armado dentro de uma boate. um cara esbarrou nele, sem saber que ele era policial e o outro também. Dois policiais não sabiam que um era policial. Eu não lembro qual dos dois sacou a arma. Sacou uma vez o outro que é policial, imagina que você é o quê? Bandido. Sacou e atirou. Enfim. Um matou o outro, o outro está preso, acabou. Dois policiais acabaram com a vida um do outro. E aí eu falei, caramba, cara, olha o que é a adrenalina, a falta de segurança, a falta de capacidade de analisar a situação como um todo e frear a emoção. Isso ajuda muito, acho que a todo mundo, se todo mundo tivesse como, não sei se é direcionar ou canalizar a emoção para o lugar certo, mas emoção, ela é gerada e na maior parte das vezes a gente não consegue lidar com ela como deve. Conta você uma passagem aqui para fechar. Agora vamos fechar que essa vale a pena para fechar. Quando é que é a ficha do GPCI? Depois de seis meses de treinamento com esse cara, com o Eduardo Andrade, já com a proposta na cabeça, não sabia que eu queria direito, ele também não sabia, mas era uma coisa bacana que a gente estava fazendo, era bem interessante, estava funcionando e tal. A gente foi fazer um teste com os instrutores da escola da Forbim, na formação de vigilantes, e durante a preparação desse grupo, nos seis meses, a gente treinou todos para fazerem abordagem, se protegerem, não levar tapa na cara, levantar direito, aquelas coisas básicas, como dominar alguém basicamente, mobilizar, algemação, e um treinamento para arma contundente que era a defesa de paulada, de perto e de longe. E um dos instrutores faltou no dia desse treinamento, e esse cara eu queria reprová-lo, porque ele era mais indisciplinado, brincalhão e tal, todos eles paraquedistas, todos graduados de alguma forma, em alguma arte marcial, ou com algum treinamento de combate. Falei, cara, vou reprovar esse cara nesse negócio, cara, quando for dar paulada, ele vai se atropelar e vai ser reprovado. E fizemos todas as abordagens, todo mundo passando, passando, beleza, aqui, segurou aqui, bacana, agora é o seguinte, o Helder me arrumou um pedaço de pau, ele me arrumou uma bengala de general, aquelas bastãozinhas de general de pau Brasil, o negócio era, se pegasse alguém, ia quebrar, um abraço. Aí eu falei, olha aqui, isso aqui é sério, se eu acertar isso aqui em alguém, vai machucar. Então, se defende no direito, está todo mundo preparado? Estamos. Falei para ele, o cara falou que também estava, falei, cara, tudo bem, fui no primeiro aqui, e aí, preparado? Estou, defendeu, segundo, cinco primeiros de defesa, perfeito. Quando eu virei para ele, você? Ele, estou preparado, mestre. Aí quando eu arrumou, mas o senhor não quer fazer isso, o senhor vai acabar com a minha vida ou com a sua vida, mestre. Não é necessário me dar paulada, você pode botar isso no chão? Eu falei, filha da mãe. Porra, perfeito. Aí, naquela hora que eu baixei o bastão, olhei para o Helder e falei, cara, Helder, era isso que a gente queria. E aí eu vou te falar para resumir essa história toda. O que a gente fez com aquele grupo todo, incluindo ele nos procedimentos básicos de defesa pessoal? A gente empoderou todo mundo de uma forma para se defender, que na cobrança das técnicas todo mundo estava afiado. Mas ele usou o recurso, que é o mérito supremo, que é vencer a resistência do inimigo sem lutar, de assuntos. Ele usou esse mérito supremo, lógico, por ignorância, ele não sabia se defender realmente, mas era o recurso mais correto para que todos tentassem usar e não bancassem, porque todos bancaram a paulada. Está preparado? O que acontece? O lutador, o que faz? Paga para ver. Vamos embora, meu irmão. Me conhece? Então, quando você empodera o cara com o recurso da defesa ou do domínio e ele realmente se empodera, por isso que eu fico preocupado com a palavra empoderado. Até trabalho hoje no programa Empoderados da Érica Paz, que é um programa maravilhoso para atender as mulheres no Rio de Janeiro. Eu sou coordenador técnico lá, com muita honra. Trabalho maravilhoso. Entendo a proposta da Empoderadas. mas eu questiono o empoderar, o empoderamento através da defesa pessoal do combate, porque o cara vai bancar para ver, porra. Sim. Sim. Quer ver? Vem, porra. Vamos lá. E porque ela falou, meu irmão, desculpe, perdão. Não é necessário. Ele não sacou a arma. Não precisa sacar. Então, eu comecei o Ado de uma maneira muito simples. Bota a mão na minha ombra aqui, cara. Bota a mão na minha ombra. Falei, pode tirar a mão, por favor. Ele virou, falei, está vendo? Não funciona. Agora, bota a mão e não tira. Só se eu te convencer. Ele botou e falou, olha só, me desculpe, eu não estou entendendo de tacar a mão no meu ombro. Por quê? Você pode tirar a mão do meu ombro? A gente pode conversar. Não precisa encostar em mim. Eu estou entendendo que você está nervoso, chateado, alguma coisa acontecendo, não sei porquê, mas eu não quero brigar com você, não quero confusão. Tira a mão do meu ombro e vamos conversar. Beleza. Até depois eu mudei, esse negócio que você está nervoso, pode pegar mal. Você fala para o cara assim, você tem todo o direito de estar nervoso. Exato. Tem todo o direito de estar nervoso. você fala para o cara que ele não sabe o que está fazendo, é meio... Exatamente. E depois eu pedi para ele me empurrar. Falei, quando eu pedi para ele tirar a mão do meu ombro, você me empurra. Quando eu fui me empurrar, quem é que eu sentado foi ele. Na minha base, eu estava conectado, usando técnica de autodefesa preventiva. O cara sentou, botei a mão no ombro, não deixava ele levantar. Falei, agora você quer levantar? Não levanta, não. Você me empurrou. Por que você me empurrou? Você queria brigar comigo? Ele queria levantar? Não, não. Não levanta, não. Vamos conversar. Isso é bacana. Então, a gente desenvolveu essa proposta que é muito legal e eu não podia deixar de falar nisso. Nem deve. O espaço é livre. Quando vocês chegarem no Rio Sul, no Shopping Rio Sul, e entrarem no Shopping Rio Sul, o treinamento dos vigilantes do Rio Sul é na base do GPCI. Na Supervia, quando vocês passarem para a Supervia, virem o pessoal que trabalha na Supervia, são treinados do GPCI. Na CCR, na Bahia, os vigilantes da CCR, todo o pessoal de segurança lá é treinado do GPCI. Na PRF, o GPCI é base do treinamento dos instrutores. Que legal. Na KDPO, RJ. Então, é legal mesmo. O negócio ficou bacana e eu vou dizer a você, eu digo que é o presente de Deus. E olha, difícil ser compreendido no começo, que fala assim, deixa o mestre falar esse negócio de verbalização aí. Nossa, era isso que eu ia falar agora. As pessoas devem estar olhando e falando, ah, mas isso não funciona. E funciona, cara. Se não funcionasse, não teria sempre aquelas pessoas certas que numa situação de caos vêm para negociar com quem está gerando o caos. Antes de botar ele na mira do sniper e tudo mais, claro que ele já está na mira, mas todo mundo tenta negociar para que o menor número de lesões, digamos assim, sejam auferidas ali na situação. É o que você falou, o lutador, ele não tenta negociar. E eu não acho que isso é autoconfiança. Muitas vezes isso é falta de segurança. Excesso de confiança. Talvez o excesso de confiança. E aí vai para o excesso da legítima defesa. Você pode estar usando a legítima defesa, mas está excedendo no teu direito. E aí você vai ter um problema. Era a legítima defesa, mas teve um excesso aqui. Então você vai responder por isso. Lembrando, lutador, faixa preta, graduado, a lei não está do teu lado, não. Inclusive as senhoras, as mulheres. Isso foi uma questão que foi colocada na mesa há um tempo atrás com a Amandinha, a faixa preta do Márcio Corleta, que foi minha aluna durante um bom tempo. A Amandinha hoje é a faixa preta. Ela está lá perguntando, se eu quebrasse o braço de um cara que está me atacando? Está bem quebrado, não? Vamos lá. Ela é faixa preta. Ela é mulher. Não, é. Pulou essa parte. Faixa preta, é. Ela vai entrar como risco iminente por ser faixa preta? Vamos ver. Ela vai ter que se considerar se houve excesso ou não. Caramba. Mesmo sendo mulher. Então é uma coisa séria, não é brincadeira, é bem complicado mesmo. Então é legal, a gente se especializou na segurança de baixo impacto para poder minimizar esse empoderamento, mas a gente trabalha até as consequências mais graves, caso seja necessário, porque o cara que trabalha como policial, ele pode estar de frente para uma situação onde ele precisa usar o último nível de força. Então eu não vou ficar tentando convencer o cara a falar, ficar conversando o tempo todo, achando que vai resolver tudo conversando. A volta também tem que meter, realmente, tirar a vida do outro se for necessário, sem jeito. Mas tem que estar preparado para tudo. É isso. Mestre, obrigado mais uma vez, uma honra, a casa é sua, volte sempre. Galera, mestre Silvio Bering. Prazer, obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês, espero que vocês gostem, vão lá, ou no www.sbajj.com ou no www.gpci.online e se divirtam. Valeu, galera, um abraço. Boa-se. Porra, muito bom, muito bom. Tchau, 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 tchau Obrigado.